No Tocantins, o motorista de um caminhão cegonha foi agredido por supostos manifestantes depois de furar um bloqueio na BR-153 em Miranorte, região central do estado. As imagens é possível ver que o homem é recebido a socos e tem a roupa rasgada enquanto é retirado da cabine à força. O veículo que ele dirigia e dois que eram transportados pela cegonha foram danificados. Os agressores foram levados para a delegacia e a vítima passa bem. A polícia civil está investigando o caso. De Palmas, Thiago Souza. Os reflexos do protesto dos caminhoneiros continuam aqui no Pará. De acordo com a Associação dos Distribuidores Atacadistas, vários estabelecimentos já estão fechados e por isso a demissão em massa. Faltam alimentos básicos em feiras e supermercados e até a construção civil está sendo impactada. 32 cidades estão impactadas aqui no Pará e pelo menos duas já decretaram estado de emergência pela falta de abastecimento de combustível e alimentos São Marabá e Parauapebas. De Belém, Priscila Amaral. 70% dos funcionários das indústrias do petróleo começaram a paralisar as atividades nas primeiras horas desta quarta-feira nas refinarias de todo o Brasil, inclusive no Amazonas. Por aqui, a greve deve durar 72 horas e tem como pauta baixar os preços do gás de cozinha e dos combustíveis. A categoria também é contra a privatização da Petrobras. De Manaus, Amanda Mourinho. A passagem de um comboio de combustível pelas rodovias aqui no estado de Rondônia teve princípio de tumulto. Cerca de 70 caminhões que estavam sendo escoltados por policiais e que estavam sendo levados para diversas cidades de Rondônia tiveram que parar na BR-364, já que um grupo de manifestantes colocaram fogo no mato seco às margens da rodovia. Depois que o fogo foi controlado, os caminhões seguiram viagem, escoltados pelos policiais. O combustível deve abastecer as principais cidades do estado. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax.